Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegou a hora da gente falar sobre as minhas leituras do mês de dezembro. A pia até que ficou grande, parece que tem muitas coisas na realidade, mas é que são vários livros mais curtos, então parece bem mais assustador do que foi, mas dezembro foi o mês que eu já tive um pouquinho mais de tempo pra ler, foi bem gostoso e eu aproveitei de ler bastante coisa, então vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, na realidade eu tava lendo meio que durante o semestre inteiro, eu realmente só terminei de ler ele em dezembro, que é o História Concisa da Língua Portuguesa, do Renato Miguel Basso e Rodrigo Tadeu Gonçalves, publicado pela editora Vozes. Esse aqui é um livro base pra uma das disciplinas que eu tava fazendo no último semestre na faculdade, de linguística histórica, e enfim, como o próprio título já diz, é uma história concisa da língua portuguesa. Então ele começa desde ali da época do latim, então o primeiro capítulo do indo-europeu ao latim vulgar, e vai avançando conforme o português vai se separando, né, a România e a formação das línguas românicas, a formação histórico-linguística da península ibérica e o português europeu, do português clássico a expansão da língua portuguesa, a ocupação do Brasil, da limitação das fronteiras dos primeiros séculos do português em solo americano, e o português brasileiro de 1801 em diante e a sua formação. Então, assim, é um livro que dá um panorama bem grande, e uma coisa que é legal também é que eles indicam vários outros textos, onde dá pra aprofundar determinados temas mais, e enfim, é um livro mais teórico, mais técnico, mas eu acho que ainda assim é um livro possível, caso você tenha curiosidade, não seja da área de letras, mas eu acho que ele é bem introdutório, assim, então dá de pena. Mas lembrando, é um livro, assim, pra faculdade e tal, né, é um livro-texto, assim. Mas é bem, também é, é, o que mais? Depois disso eu li o Undying, a Love Story. Undying, por que vocês traduziriam Undying? Desmorrer, desmorrendo, enfim, não sei, é do Michael Faber. Esse aqui é um escritor que nasceu na Austrália e agora mora na Inglaterra, e ele faz esse livro pra falar sobre a morte da mulher dele, a mulher dele teve câncer, e é um livro de poemas, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem um livro do Michael Faber que já foi traduzido pra cá, que é o livro das Coisas Estranhas, saiu pela Roco, e esse aqui eu não sei, gente, não tenho nenhuma notícia sobre ele ser publicado aqui ou não. Foi um livro que eu gostei, ele foi bem diferente do que eu achei que ele seria, então num primeiro momento eu fiquei meio assim, sabe? Mas depois que eu fui entrando nele, ele tem, no começo dele, é muito material, muito físico, muito descritivo da situação dela, da mudança da vida das pessoas que têm câncer e das pessoas que estão ao redor, das pessoas que têm câncer, e eu achei que ele ia ser inteiro mais sobre luto, sobre emoções, sobre coisas assim, e essa materialidade dele, assim, me chocou um pouco no começo, vou ser bem sincera. Mas depois que eu fui vendo, é um relato bastante sincero, né, é bastante cotidiano, e daí conforme o livro vai indo, ele vai ficando mais sobre o luto, sobre os sentimentos, então eu acho que é muito desse processo, né, de você ser jogado, de repente, nesse mundo, e daí depois você começar a pensar nas outras coisas, assim, então, o livro tem um percurso bem interessante, enfim, caso alguém ache o tema interessante, é um livro que eu recomendo, mas foi bem diferente do que eu estava esperando. Bom, depois disso, eu li também o Épico de Gilgamesh, ou a Épica de Gilgamesh, enfim, foi muito legal, vai ter vídeo para ele agora em janeiro, provavelmente, aqui no canal, mas é um livro bem interessante, e eu pensei em vários momentos durante a leitura, né, que às vezes a gente brinca que tudo está nos gregos e tal, mas tudo já estava nos arcágeos, nos babilônicos, enfim, é bem louco. Uma das coisas que eu mais gosto de ler os clássicos, da antiguidade clássica, é justamente ver, né, essa coisa de as coisas sempre existiram, e as coisas sempre existiram mesmo, enfim, e a gente conversa mais sobre ele em breve. Eu li também O Fome, da Ruxan Gay, é uma autobiografia do Meu Corpo, ela vai falar sobre a relação dela com o corpo, com o peso, ela teve um episódio de abuso sexual, que pode ter desencadeado várias dessas relações que ela vai construir posteriormente, é um livro forte, um livro pesado, um livro bem importante também, e eu indico muito, já tem vídeo para ele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu acho, é, tipo, de história que não pode ser esquecida, eu acho, assim, bem, 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 enfim, importante, eu diria. Bom, o que mais? Depois ali, O Lolly Willowies, da Sylvia Thousand Warner, esse daqui é um livro que saiu da minha TBR de arte, ele não é o tipo de literatura que mais me atrai, também tem vídeo para ele aqui no canal, também vai ter link aí embaixo, é, meio que essas narrativas de costume, que vai narrando como que é uma vida das moças na Inglaterra, blá, 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 não é o tipo de coisa que eu mais gosto, mas ela dá uma invertida em determinado momento, porque a personagem principal, que é a Lolly, ela é meio solterona, e ela vai para outro caminho e tal, e essa parte é bem divertida, e, enfim, de novo, não é um livro que, assim, que eu tenha gostado muito, porque não é o meu tipo de literatura, mas é um livro que eu até recomendo, principalmente para quem gosta desse período, quem gosta de Jane Austen, eu acho que é um livrão, assim, mas tem vídeo para ele, caso alguém queira ver mais detalhes. O outro, esse sim, muito, muito, muito legal, foi o Cartas Brasileiras, com a organização do Sérgio Rodrigues, foi publicado pela Companhia das Letras, o subtítulo é Correspondências Históricas, Políticas Célebres, Hilárias e Inesquecíveis que Marcaram o Partes, acho que o subtítulo é bastante auto-explicativo, então, o Sérgio Rodrigues se baseou no trabalho do Sean Luscher, do Cartas Extraordinárias, para fazer uma coleção de cartas brasileiras importantes e coisas desse tipo, bem legal, várias coisas ótimas aqui, falamos sobre a nossa história, sobre a nossa política, sobre questões sociais e questões engraçadas também, recomendo muito esse livro. Eu li também O Correr com Rinocerontes, do Cristiano Baldi, esse livro foi publicado pela não-editora, o Cristiano é um autor de Caxias do Sul, e, enfim, esse livro é aquele que tem um personagem que deu tudo errado no personagem, basicamente, tem uma história de familiar muito triste, muito pesada, e a gente tem esse personagem, então, tentando lidar com essa situação toda. Esse livro aqui, eu fiz uma resenha sobre ele para o Rascunho, não sei se ele vai entrar na edição de janeiro, não vi a edição de janeiro ainda, ou de fevereiro, não tenho certeza, mas é um livro legal, assim, é um livro interessante, e, enfim, quando sair o link eu posso avisar vocês. Bom, aproveitei também um livro teórico, que é o Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Italo Calvino, eu ia falar Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, bom, eles são um pouco parecidos na realidade, porque, bom, Harvard, a universidade, faz essas conferências, então, uma vez por ano, eles chamam um escritor, um intelectual, para fazer seis conferências durante o ano, falando sobre coisas, enfim, o tema é aberto, né, as conferências que o Italo Calvino deu, são esse livro, e as conferências do Humberto Epp, que são Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, então, eles têm uma proposta bastante similar. Na realidade, o Italo Calvino não chegou a terminar as conferências, ele faleceu naquele ano, eu acho que ele chegou a proferir uma ou duas das conferências, e aqui a gente tem, então, os textos que ele já estava escrevendo para todas, né, para as conferências futuras também. A questão é que a gente só tem cinco, o sexto, ele não chegou a escrever, ele deixou só algumas anotações e tal, mas, enfim, ele vai elencar, então, cinco valores que ele acha que deveriam estar presentes na literatura do próximo milênio, são elas, leveza, rapidez, exertidão, visibilidade e multiplicidade. Ele vai explicar o que ele entende, né, por essas características, e por que ele acha que elas devem estar presentes na literatura, por que elas são importantes para a literatura. Uma coisa que eu achei um pouco diferente desse livro é que ele se baseia muito, mas muito mesmo, nos exemplos que ele tem. Então, nos textos sobre os quais eu conheci os exemplos, a leitura fez muito sentido. Nos textos que eu não conheci os exemplos, ele ficou um pouco mais vago. Eu tenho certeza que é um livro que eu vou revisitando conforme eu for lendo todos esses outros livros, mas, assim, ele é talvez um pouquinho nebuloso nesse aspecto. Eu não sei se eles indicavam esses livros antes para as pessoas que iam assistir as conferências ou não, mas eu achei assim, para quem não conhece os exemplos, ele é um livro um pouquinho opaco, talvez. Mas, assim, ainda assim, é muito interessante, e quem gosta de ler sobre literatura talvez valha até me dar uma olhada. Bom, o último livro que eu li em 2017 foi o Mistakes in the Background, da Laura Dockrell. Esse livro foi publicado pela HarperCollins. A Laura é uma poeta inglesa, e esse livro aqui estava, inclusive, no meu desafio de 10 livros para 2017. Ele é todo diferentão, assim, então ela faz essa poesia bem diferentona, com ilustrações e tal. E eu acho que eu esperava bastante até desse livro, na época que eu comprei, eu tinha ouvido coisas maravilhosas sobre ele, e, hum, ela tem aquele humor britânico, que é ótimo, assim, e tem essa pegadinha meio irônica e tal, e essa parte é bem interessante. Mas, tirando isso, não foi um livro, assim, que tenha me surpreendido muito, não. Achei bem... bem mediano, assim. É... Não sei... Não desindico, mas também não indico, assim, fortemente. Ele é bem... regular, assim. Mas, enfim, né, pelo menos li mais um livro, num grande desafio. Bom, tirando esses livros, eu li dois quadrinhos também, que são Capitão Feio, Identidade, do Magno Costa e Marcelo Costa, e o Sem Doga, ou de Pena, que é um quadrinho belíssimo, uma ilustração maravilhosa, e, enfim, eu vou deixar os links... Eu fiz um vídeo pra eles, então eu vou deixar o link ali embaixo. E, bom, pessoal, é isso. Essas foram, então, as minhas leituras no mês de dezembro de 2017. Caso você já tenha lido alguma dessas coisas, me avise o que você achar nos comentários. e até mais. Tchau, tchau.